Bom dia! Mais um vídeo e esse vídeo é especial, é de utilidade pública, é importantíssimo! Eu, como muita gente, comprei esse disjuntor, é vendido como disjuntor automotivo, 12 volts. Eu, por muito tempo, criticava quem usava disjuntor residencial para fazer a instalação 12 volts do carro, porque eu achava que eu estava certo usando esse negócio aqui, né? Aí eu falei assim, outro dia eu dei um curto sem querer na bateria estacionária atrás e quase fritou o meu divisor de carga de bateria. Eu achei muito estranho porque o disjuntor estava lá porque ele não desarmou a hora que deu o tranco, né? Do curto. Aí, como eu estou fazendo uma instalação nova no Fit, mas é segredo, falei assim, meu, eu estou com uma bateria que eu tirei da Hilux lá em casa, eu vou dar uns curtos nesse negócio aqui para ver se ele funciona. Então eu fiz o teste aqui e vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com o disjuntor residencial, ó, tá vendo? Ele está desligado, você vem aqui, ó, vou vir aqui e vou fechar o curto, ó, abriu, tá vendo? E fechou mesmo, ó, vamos lá de novo, ó, desligou, tá vendo? Agora vamos lá com esse negócio aqui que todo mundo acha que é disjuntor. Ó, vou abrir ele, ó, vou abrir ele, tá aberto, aberto, não fecha curto, ó, tá vendo? Isso nada mais é do que uma chave, uma chave seletora de aberto e fechado, que não serve para nada. Se der um curto no carro, ó, 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 ó. Fechou. Então vai lá. Perceberam o perigo que é esse negócio aqui de você achar que você está protegido porque você colocou um disjuntor automotivo 12 volts no seu carro, achando que ele funciona e isso daqui não funciona. Eu estou, assim, extremamente decepcionado de achar que eu estava protegido e eu não estava protegido porcaria nenhuma. E ainda criticava as outras pessoas quando eu via disjuntor residencial no carro delas. Eu perguntava, nossa, mas tem o automotivo, né? Achando que isso daqui funcionava. Estou extremamente decepcionado com isso daqui. Isso daqui nada mais é do que uma chave seletora de abrir e fechar para você separar o circuito das baterias. Decepcionado. Vou colocar na linha, vou colocar também um disjuntor residencial. É isso aí, espero ter ajudado muita gente com esse vídeo e ter solucionado isso daqui. Isso daqui não vale a pena, porque se você coloca já o disjuntor residencial, você já tem essa chave seletora de abrir e fechar o circuito. Muito mais protegido que isso daqui, que isso daqui só é bonito. Só é bonito. Então, ó, vai o alerta aí para quem tem som automotivo que acha que está protegido com esse tipo de disjuntor. Não está protegido porcaria nenhuma. Esse é um vídeo muito importante de utilidade pública. Então, se gostou, deixa o like aí, compartilha. Isso daqui é um teste real, hein? Vamos compartilhar bastante aí, porque carro pega fogo por causa desse tipo de coisa, o carro pode pegar fogo. Então, é muito importante, vamos compartilhar aí o máximo possível para quem faz esse tipo de instalação ou para quem tem som automotivo. É isso? E até o próximo vídeo.